Tecnologia, emoção e razão vão te levar direto ao Sam Hyundai HB20S. O sedã que conquistou a família brasileira. Tem freio ABS com EBD, porta-malas de 450 litros, comandos de áudio e Bluetooth no volante, unidades à pronta entrega e ainda HB21.0 Comfort, freio ABS, computador de bordo e 5 anos de garantia. Entrada mais salvo em 48x de R$ 499,00. O Sam Hyundai, fone 4009-5000. Tchau, tchau.